A missão do povo escolhido do Senhor Muitos estão aflitos e oprimidos O nosso dever é de alegria Muitos estão aflitos e oprimidos O nosso dever é de alegria Trazendo a palavra do nosso Deus Com o poder de Deus nós vamos libertar Trazendo a palavra do nosso Deus Com o poder de Deus nós vamos libertar A missão do povo escolhido do Senhor É de anunciar o Evangelho A missão do povo escolhido do Senhor É de anunciar o Evangelho É de porque nós somos É de porque nós somos É de porque nós somos Marcha, marcha, marcha assim É de porque nós somos É de porque nós somos É de porque nós somos Vamos lá todos pregar o Evangelho E de anunciar a palavra da salvação E de pregar a todo mundo A palavra do nosso Deus E de anunciar a todo mundo A palavra do nosso Deus Pois nele há poder para salvar Todos aqueles que nele creram Todos aqueles que nele creram É de anunciar o Evangelho A missão do povo escolhido do Senhor É de anunciar o Evangelho Porque nós somos Porque nós somos Porque nós somos Forcedos para a liberdade Porque nós somos Porcedos para a liberdade Vamos pegar a palavra da salvação Porque nós somos Vamos pegar a palavra da salvação Oravas, já não horas, pregavas, já não pregas Tu visitavas, já não visitas Escolher a ação que te fez perder a fé Oravas, já não horas, pregavas, já não pregas Tu visitavas, já nem visitas Diz qualha ação que te fez perder a fé Então qualha ação que te fez perder a fé E só qualha ação que te fez perder a fé Ai, ai, qualha ação que te fez perder a fé Apresenta suas razões e será justificado Diz qualha ação que te fez perder a fé Ai, ai, qualha ação que te fez perder a fé Ação é qualha ação que te fez perder a fé Apresenta suas razões e será justificado E és a força, coragem, vontade e dedicação Eres paciente, mas agora não Escolhe a razão que te fez perder a fé E és a força, coragem, vontade e dedicação Eres paciente, mas agora não Escolhe a razão que te fez perder a fé Fala só qual é a razão que te fez perder a fé É colhe a razão que te fez perder a fé Apresenta as suas rações e terá justificado É colhe a razão que te fez perder a fé Fala só qual é a razão que te fez perder a fé É colhe a razão que te fez perder a fé Apresenta as suas rações e terá justificado É pra dançar, não é? Ti, 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 ti Eche dukina, eche dukina Eche dukina, eche dukina Eche dukina, eche dukina No malakina, eche dukina Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, aleluia E para Deus, sim Um pé Naça, um pé Dança, um pé Pula, um pé Um pé Naça, um pé Dança, um pé É para Deus É para Deus Vamos lá, sim Aleluia Obrigado, obrigado, obrigado A boca é para louvar ao senhor Então vamos cantar para Deus E para dançar E para dançar É para Deus É para Deus É para Deus É para Deus É para Deus